Lá, 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 lá Qual é o seu segredo? O que que você fez? Qual que estou de primeira? Acho que me apaixonei, me apaixonei Logo eu que não sabia o que era amar, meu dico é com você que eu quero sempre estar Sempre estar, sempre estar Com você e mais ninguém Com você e mais ninguém Penso em você, começo a sorrir, remédio pro meu coração É você estar aqui, estar aqui Garota tão bela, digna de passarela Com você do meu lado, topa até parada séria Até parada séria Até parada séria Eu não preciso de mais ninguém Te ter comigo, me faz ir além Qual é o seu segredo? O que que você fez? Conquistou de primeira Acho que me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Logo eu que não sabia o que era amar, meu dico é com você que eu quero sempre estar Sempre estar Sempre estar E é com você e mais ninguém Com você e mais ninguém Penso em você, começo a sorrir, remédio pro meu coração É você estar aqui Está aqui Garota tão bela, digna de passarela Com você do meu lado, topa até parada séria Até parada séria Até parada séria Eu não preciso de mais ninguém Te ter comigo, me faz ir além Qual é o seu segredo? O que que você fez? Conquistou de primeira Acho que me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Logo eu que não sabia o que era amar, meu dico é com você que eu quero sempre estar Sempre estar Sempre estar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Laaaaa Ali Laaaaaa Laaaaa Lara-la-la-la-la-la-la